Enem 2017, Matemática, Caderno Azul, questão 148. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia. Gotland. Conforme a figura 1, a estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. Aí na figura 2 está dizendo que as cabanas são feitas da seguinte forma. Uma face retangular ou quadrada. Conectado a um triângulo e do outro lado a mesma coisa. E tem uma pontilhada paralela aqui. Tem um desenhozinho. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre da tecnologia, mas conectado com a natureza. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é tetraedro. O tetraedro tem que ter 4 faces, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 faces. É um pentaedro, letra falsa. Pirâmide retangular. Pirâmide retangular, ela tem que ter a base, um retângulo. E não é ela. É um triângulo, mais um triângulo lá atrás e as faces são retângulos. Então, dá para dizer que é uma pirâmide triangular, mas está deitada. Tronco de pirâmide. Não, tronco de pirâmide. Ela tem que ir afinando, né? Não pode. Prisma quadrangular reto. Para ser um prisma quadrangular, eu teria que ter a face quadrangular. Prisma triangular reto. É, não pode ser pirâmide, né? Pirâmide ela vai fechando, né? Certo? Então, é um prisma triangular reto. Reto. Triangular. Triangular. E é um prisma reto porque as bases estão fazendo 90 graus. Então, para garantir que o aluno enxergue que é um prisma triangular, seria legal escrever dessa maneira. Certo? Então, tem um triângulo lá, mais um triângulo aqui que são as bases conectadas por faces que são retângulos. E como essas arestas laterais são perpendiculares, arestas da base, então é um prisma triangular reto. Letra E. Essa aí também estava bem acessível. Valeu!